olá pessoal vamos lá para mais um vídeo eu sou moreira do canal moreira agro quintal e é você que está chegando aí hoje no canal que está conhecendo o canal agora seja bem-vindo não deixe de se inscrever no canal aí para acompanhar os próximos vídeos aí e se estiver gostando pessoal é não esqueça de deixar o like também é muito importante deixar o like aí para reforçar o canal aí e hoje pessoal é eu estou trazendo uma planta aqui para vocês aqui é está mostrando para vocês essa planta e eu queria estar mostrando para vocês e falando para vocês um pouco sobre essa planta isso aqui pessoal é eu conheço a planta como fava é eu não sei se em outra região conhece por outro nome é uma é uma leguminosa é bem é próximo do feijão e como vocês podem estar vendo aqui pessoal ela é uma trepadeira essa daqui está começando a produzir agora como você está vendo ela está com já está com as baixas aqui ali em cima ali é já está com florzinha aqui na cidade talvez poucas pessoas conhecem essa planta e eu estou fazendo esse vídeo para estar mostrando para as pessoas e você conhece a planta aí se quiser deixa nos comentários aí falando sobre a planta mais informações que talvez eu eu não estou passando e eu queria mostrar também pessoal é sobre questão da produção e e e a utilidade dessa planta né como eu falei para vocês é um aparente do feijão como vocês podem ver que ela nasceu aqui ó que ela nasceu aqui um terreno bem pobre de matéria orgânica e vocês vêem aqui ó e desenvolveu e está produzindo e como vocês podem ver aqui ó tem bajinha já seca aqui ó tem bajinha verde e aqui em cima aqui vai continuar produzindo continua florindo para produzir mais então pessoal como eu falei para vocês essa é uma planta que eu conheço ela muito tempo nos tempos bem antes na época do meu pai dos meus avós essa planta pessoal era uma das plantas que utilizava muito ela nas plantações porque ela é uma planta que produzia muito muito que ela carrega bastante então e era uma planta que na época tinha um valor comercial muito mais baixo então comparando com feijão é era um valor mais baixo com o ano que as pessoas poderiam comprar a hoje feijão tá todo mundo hoje tem mais facilidade de pra ter então como eu estava falando para vocês a questão dessa planta que ela produzia muito na época e como ela o crescimento dela é vertical é uma trepadeira o crescimento vertical então se conseguia plantar tem mais plantas em pouco espaço e a forma que era utilizado muito na época lá para plantar essa essa leguminosa essa fava é que plantava o milho em cada pé de milho plantava uma uma semente dela porque assim o milho ia produzir quando o milho já estava seco ela estava desenvolvendo em cima do pé de milho não atrapalhava a produção do milho e aí o milho ficava ela ficava lá o pé de milho servia de sustentação para ela então aí é dava tempo dela dela produzir colher ela e depois que colhia ela colhe o milho tudo hoje o mais ideal que as pessoas usa muito que fica muito bacana pessoal é usar ela para tá fazendo farofa tipo assim assim como você faz o feijão tropeiro você pode tá fazendo com essa essa belezinha aqui ó então é isso que eu queria tá falando para vocês eu queria tá passando o máximo de informações que puder igual é questão de variedade tem várias variedades e tem um detalhe também que vocês vão ter que olhar o seguinte é quando você escolher eu vou tá colhendo essa aqui mostrar bem de perto para vocês quando você só colher vocês vão ver os grãozinho aqui ó ó vai ter situações pessoal pelo menos tinha situações lá no interior na região que ela daria amarga então quando vocês encontrar ela vocês vão ter que mastigar uma é talvez mais verde para você saber se ela amarga se ela amargar não vai servir para o consumo então pessoal era isso que eu queria tá mostrando para vocês aí eu acho que essas as informações mais importantes mesmo é questão das variedades é que vão ter muitas variedades e o principal mesmo é questão da fácil cultivo e a produção que é muito se plantar ela no terreno se ela gostar ela vai produzir muito mesmo se já conhece a planta é deixa nos comentários também e é isso que eu queria deixar para vocês e muito obrigado a todos aí que está acompanhando o canal que acompanhou vídeos aí fique com deus e até o próximo vídeo